Sérgio Augusto tinha 14 anos quando descobriu o que queria fazer para o resto da sua vida, ser crítico de cinema. A revelação veio quando se deparou com o texto de Antônio Muniz Viana, um dos principais críticos do país. Seis décadas depois, Sérgio Augusto é um ícone do jornalismo cultural brasileiro. Como Muniz Viana, já despertou vocações em muitos garotos país afora. A combinação de humor e erudição que ele amarra com mãos de mestre pode ser mais uma vez constatada num livro lançado recentemente. Vai começar a sessão, publicado pelo editor Objetiva, reúne ensaios sobre cinema que Sérgio Augusto publicou nos últimos 20 anos no jornal Estado de São Paulo. O livro leva o leitor a uma viagem saborosa, dos filmes mudos aos lançamentos mais recentes. É verdade que Sérgio anda um tanto desanimado com os filmes de hoje. O cinema perdeu seu encanto, diz ele. Mas ele reencontra o prazer juvenil que o fez descobrir sua vocação nas imagens criadas por cineastas geniais, como Hitchcock, Renoir, Kubrick, Lubitsch e Dino Riese, entre tantos outros citados no livro. Num período tão turbulento como atual, Sérgio Augusto nos lembra que o cinema é um remédio que pode salvar uma vida e apresenta inúmeras receitas disso. Também autor de Este Mundo é um Pandeiro, um estudo pioneiro sobre as chanchadas, Sérgio Augusto indica na entrevista algumas comédias para alegrar nossas quarentenas. E entre muitas histórias saborosas, conta como certa vez foi parar na sala do cineasta Billy Wyver. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e este é o podcast Ilustríssima Conversa. Sérgio, você conta no livro que decidiu ser crítico de cinema aos 14 anos, por influência do Muniz Viana, não é mesmo? Eu tinha uns 14 anos, a minha casa assinava, meu pai assinava o jornal, que era o Matutino, naquela época havia a distinção entre Matutino e Viscuitino, né? E um dia de manhã, que eu acordava mais cedo, porque eu ia para o colégio cedo, eu abri a porta, pegava o jornal e tinha lá o Correio da Manhã. Estava fazendo campanha de assinatura, né? Quer dizer, bota o jornal, tem uma semana na sua casa, você toma gosto e assina. Eu comecei a folhar e quando eu bati o olho na página de cinema, na coluna do Muniz Viana, eu fiquei extasiado com aquilo, comecei a ler. Eu não entendia muita coisa, embora fosse escrito de uma maneira bem clara, mas é que eu não tinha as referências todas ali, né? E eu fiquei fascinado por aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu gosto tanto de cinema, eu quero ser ensinado de alguém que se escreve no jornal sobre cinema. Eu já era um cinéfico desde criancinha, quer dizer, cinéfico. Não tinha idade para ser cinéfico, mas a minha mãe me levava, minha mãe era cinemeira, como se dizia, minha mãe era muito cinemeira, me levava para o cinema desde criança e eu tinha sempre essa relação muito forte com o cinema e descobri a minha vocação ali, né? E o Muniz teve esse efeito de inspirar vocações em muitas pessoas naquela geração, né? Foi, o Muniz, o Correio da Manhã tinha uma circulação nacional e era um jornal mais político, do ponto de vista político era o mais importante, né? Tu saia no Correio da Manhã, as pessoas tremiam. E, quer dizer, essa força nacional do cinema, do Correio da Manhã, ela fez com a Colônia Muniziana, fez discípulos no país inteiro. O Glauber Rocha lia ele na Bahia, depois eu fui ser amigo meu, em Manaus também lia o Muniziana. Então, ele realmente fez uma escola, entendeu? Ele montou uma escola de críticos, independentemente da vontade dele, mas ele se tinha muito orgulho de saber que ele era muito lido e muito prestigiado, admirado por toda uma geração ali formada nos anos 50, 60. E o ouvinte que tiver interesse pode ler o livro que o Rui Castro organizou com uma seleção de críticas do Muniziana. O livro se chama Um Filme Por Dia e saiu pela Companhia das Letras. Foi uma saga organizar aquele livro, porque há muitos anos a gente queria fazer e o Muniz não queria, não. Ele, ah, não, não gosto. Que é uma coisa que eu acho muito natural. As pessoas pedem para eu publicar minhas críticas do tempo de Correio da Manhã, vejo e tal. Eu digo, olha, tem coisa ali que eu gostaria que ninguém pusesse os olhos naquilo. Tão horrorosos, entendeu? Tão medíocres. Então, o Muniz tinha essa autocensura dele, né? E nós armamos um complô com a filha dele, com a Isadora, e conseguimos convencê-lo, afinal, a Duras Penas, a selecionar e a gente faria uma seleção prévia. Pô, era um amontoado de críticas, né? Era uma produção incrível, eram seis mil críticas. Aí fizemos uma seleção prévia que depois discutimos com ele. Quer dizer, mais o Rui, o próprio Valendo Andrade, o Paulo Pedigão, todos nós discutimos com ele a seleção desses, dos melhores, né, no caso, das melhores críticas dele. E assim foi feito o livro, finalmente. Ainda bem que ele estava vivo quando o livro ficou pronto. Eu ficava impressionado, porque... E o Muniz era muito... Ele era... Ele chegava na redação, porque depois eu comecei a escrever em jornal estudantil, e depois o Elias Heredo, que era crítico da tribuna de imprensa, resolveu me convidar para ficar no lugar dele nas férias. E aí foi quando eu conheci o Muniz Viana. Eu estava terminando com o secundário, comecei na tribuna da imprensa, era fim de ano. Aí eu fui, o Eli me levou para assistir a votação dos melhores filmes do ano na Associação dos Críticos, e lá eu conheci o Muniz Viana. E pouco depois o Muniz me levou para o Correio da Manhã, porque ele estava assumindo lá uma direção do jornal, e ele me atendia ter muito tempo para ficar cuidando da coluna. E aí me levou para lá. Aí eu virei assim o assistente dele, né? Já que eu comecei depois da tribuna. Eu era um padre de aldeia, um pároco de aldeia, que de repente o Papa me chama para ficar no lugar dele no Vaticano, entendeu? Foi uma coisa... Isso foi realmente uma coisa incrível na minha vida. E o Correio da Manhã era cheio de críticos de cinema, eu diria que o Reinhamento é 235 críticos de cinema, porque eram espalhados pelo jornal. Era um popó, o Pedro Gão e o Volta de Lima Júnior, que depois virou cineasta, eram da reportagem. Tinha no Copy Desc, a redação, tinha o Sabião Cavalcante de Paiva, dirigindo a Internacional Timorísio Gomes Leite. Ou seja, tinha críticos que não acabavam mais, né? E ainda tinham aqueles que não eram críticos de cinema especificamente no jornal, mas escreviam uma vez por semana numa espécie de uma página de debate de filmes que a gente tinha, que era o Carlos Heitor Coni e o Giseleino Grunewald, que eram editorialistas do jornal. E, Sérgio, esse período em que você começa a sua carreira, ali no final dos anos 50, começo dos 60, parece hoje para a gente o período mais rico de toda a história do cinema. E o cinema parecia ser, naquela época, a mais importante de todas as artes, e talvez até mesmo um assunto mais importante que havia. E isso também se refletia na qualidade e na quantidade dos críticos que você citou, né? Bom, primeiro que tinha muitos jornais no Rio de Janeiro, tinha uns 13 jornais no Rio de Janeiro, com alguns de circulação bem baixa e tal, mas de qualquer maneira tinha muitos jornais, por causa do seguinte, os críticos empregados em vários jornais. Você tinha, e já tinha uma tradição, uma boa tradição, não de crítico diário, mas até em crítico semanal, assim, quer dizer, crítico de revista de menção em Belo Horizonte, que era um movimento de cineclube lá, muito forte. Você tinha lá um grande crítico, que foi o Ciro Siqueira e o próprio Maurício Comisleite, que depois veio para o Rio de Janeiro. O Silviano Santiago, que morava em Belo Horizonte, naquela época era crítico. O Geraldo Marim, que viveu uma geração prodigiosa, que fizeram a revista de cinema em Belo Horizonte, isso que em meados da década de 50. Então já tinha toda uma tradição. E o Brasil era uma coisa curiosa, porque na França você tinha as revistas semanais, naquela época era a novela Observaté, que depois virou a novela Observaté, você tinha o Express, você tinha o Arce Petac, você tinha uma série de publicações semanais em que grandes críticos, eles não estavam no jornal ali, no jornal diário, o Figaro, etc. Lá só tinha os críticos Michuruca, você tinha os grandes críticos que escreviam nesses críticos. publicações semanais, e aí você pode, por exemplo, o André Bazan escrevia, o Truffaut Goddard e a Ike Romer, Jacques Rivetti, essa turma toda que ia fazer a Nuzelle Vague, eles escreviam no CAE uma vez por mês, e eles escreviam semanalmente no ARTS, A-R-T-S, ARTS, ARTS Espetáculo, que era um jornalão assim, bonito, voltado para todas as artes, tinha duas páginas de cinema por semana, era uma loucura isso. E no Brasil, como você não tinha essa colher de chá, de ter revistas especializadas, de ter publicações semanais importantes, como na França, quem tinha vocação para fazer crítica de cinema tinha que escrever no jornal mesmo, jornal diário, que dava um espaço muito maior do que vocês têm hoje, entendeu? Um espaço relativamente generoso. Então, foi por aí que a crítica de cinema no Brasil se expandiu, através da imprensa diária. E gente de alta qualidade, que você pegava uma crítica do Mundo de Venda, ela dava de 10 a 0, uma crítica do Le Figaro, ou mesmo do Barley Crow, da New York Times, entendeu? E como é que você vê hoje a perspectiva dessa carreira de crítica de cinema? Eu acho que tudo mudou, quer dizer, antes até do streaming mudar a maneira de você ver filme, fruir o filme, já tinha uma modificação muito grande. A internet, primeiro o seguinte, os jornais começaram a diminuir espaço, depois começaram, os próprios jornais começaram a desaparecer, o espaço diminuiu, e depois desapareceu, porque os jornais, alguns jornais acabaram, fecharam, etc. E aí surgiu na internet um milhão de críticos de cinema. Se você for contar, se der o trabalho de contar, porque todo mundo é crítico de cinema, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, porque volta e meia você via num jornal ou numa revista, e aí até as nossas revistas semanais, apareciam umas pessoas, e diziam, esse cara não entende nada, não viu nada, já está escrevendo sobre cinema na revista, ocupando esse espaço, que é um espaço de alguma nobreza, de alguma importância, e aí é por quê? Por que isso acontecia? Falei, ah, porque se você, todo mundo vai ao cinema, todo mundo se julga que é crítico de cinema, quer dizer, todo mundo entende cinema, eu quero ver você pegar um noviço aí e botar ele para fazer crítica de balé ou música clássica, ou ópera, que demanda um certo conhecimento, mais específico, ninguém vai, nem todo mundo vai à ópera, nem todo mundo entende de balé, nem todo mundo entende de música clássica, né? Então, cinema não, todo mundo vai ao cinema, então todo mundo pode, qualquer um pode escrever sobre cinema, mas isso barateou muito no mercado editorial, que é jornalístico, a qualidade da crítica, né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou um pouco. E hoje em dia você tem uma fartura de opiniões na internet, algumas até muito boas, tem uns blogueiros que são muito bons e mereciam estar até no jornal, se é que o jornal daria tanto espaço, né? Mas, e eu acho que nisso fez com o crítico, o crítico perdesse a força que tinha antigamente. Você antigamente ficava esperando, assim, ah, pô, o que é que fulano vai dizer? Aqui e lá fora, no exterior, o que é que fulano vai achar desse filme? Será que o fulano gostou? Você ficava querendo ler a opinião dele, saber a opinião dele. Hoje eu acho que não tem mais isso, não, não tem mais, eu não conheço mais nenhum crítico, você tem bons críticos, claro, mas não tem mais aquela procura do crítico, o que que fulano vai dizer, entendeu? E você acha que o próprio cinema perdeu o encanto que ele tinha antes? É, perdeu, o cinema perdeu, ah, o cinema virou uma coisa muito vagabunda, meu ver, sabe, cinema blockbuster, de personal de história em quadrinhos, sabe, você via, agora virou uma praga isso, né, o cinema ficou muito infantilizado, e eu acho que ele perdeu, você esperava, você vê, por exemplo, como é que a distribuição alterou isso, antigamente um filme demorava de seis meses, é um ano para chegar ao Brasil, aí você ficava sofregamente, esperando, quando é que vai chegar o felino, quando é que vai chegar, sabe, hoje você não tem mais isso, o filme estreia quase que simultaneamente, e às vezes nem estreia, vai para direto, para a fígia, ou televisão, e tal. Isso é uma coisa que você comenta nos textos, né, nos anos 50, 60, não existia a possibilidade de você ter em casa seus filmes favoritos, né, então havia uma urgência em ir ao cinema, em ver o último Fellini, o último Hitchcock, o último Howard Hawks, e hoje isso também um pouco se perdeu, deixou de ser uma questão de vida ou morte, porque você sempre pode ver depois o filme. Exatamente, igual quando você recebe livro de presente, que você não se sente obrigado a ler o livro logo, se você compra na livraria, você acha que está sendo lesada, jogando dinheiro fora, se não lê logo, imediatamente, mas a relação da gente com o cinema, ela mudou de tal maneira, eu me lembro que nas centenas de setenta, setenta, por aí, eu tive um aborrecimento, nem me lembro mais do seu porquê, mas eu cheguei em casa chateadíssimo, eu virei para ler para a minha mulher, ai meu Deus, hoje eu tive um dia terrível, eu adoraria rever agora, cantando na chuva, que eu não vejo há anos, esse filme não era reprisado aqui, fazia muito tempo, e hoje em dia você pode ver o cantando na chuva, até dublado em búlgaro, se você quiser, essa acessibilidade do filme, isso inclusive até tira um pouco o encanto do cinema, que você tem aquilo à mão, a hora que você quiser, não tem mais, eu acho que esse mistério, esse mistério se perdeu, eu acho que isso é normal, porque o que acontecesse, mas de qualquer maneira, perde um pouco o encanto, e agora na quarentena, essa questão da mudança na fruição do filme, deve ser acelerada, com a sala de cinema, deixando de ter um papel central, na cadeia de produção. Isso é uma coisa fatal que aconteça, eu estava lendo, desde essa semana, que o Oscar vai levar em consideração, para premiação, filmes que se distribuem, quer dizer, isso é uma maneira de você, já começar a se apastar um pouco, do circuito normal da edição, e aí isso vai ser uma revolução, não pelo fato de ser o Oscar que dá prêmio, mas a admissão pela academia, do sistema de streaming, é uma coisa real, imediata, e que não tem, é inescapável, isso vai mexer muito, as pessoas estão muito preocupadas, o que você vai produzir como, não vai passar mais em cinema, você perde, é igual como se você dissesse que, não vai ter mais missa na igreja, agora só vamos poder rezar em casa, só, agora para o resto da vida, não vai ter aquela pompa, bom, eu fui criado vendo filme, era uma coisa religiosa, você ia ao cinema, entrava a sala escura, você estava, tinha uma série de coisinhas antes, tinha jornal, trailer, seriado, etc, você tinha todo, era um ritual familiar, que você cumpria, e aquilo, aqueles cinemas imensos, aquilo era um chamado palácio de cinema mesmo, palácio de filmes, essas coisas foram mudando, 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 e agora, não vai ter nem mais exibição coletiva, quer dizer, você não vai sentar com outras pessoas, inclusive, eu me lembro, tem muita gente, na minha geração, que ia discutir, se certos filmes não podiam ser vistos em cabine, em sessão especial, para você ver filmes antes, para depois escrever sobre filmes, você tem que ver isso com o público, dentro de um cinema, porque, por exemplo, comédia, a gargalhada é uma coisa contagiante, né, então tem toda uma teoria em torno do espetáculo coletivo, e isso é uma coisa que pode acabar, no momento não tem, no momento não tem, então se você quiser ver um filme, quiser ter que participar do contágio, daquela emoção, isso acabou, por hora está acabado, agora não sei como é que o Baravante será, se eles vão inventar, se eles vão inventar novas fórmulas, eu não vejo muita saída, embora cada vez inventem umas coisas mais, tapa-fugas, você, eu acho que o streaming é uma coisa inesitável, não tem como você fugir disso, eu vi, eu vi, por exemplo, certos filmes, que depois eu não conseguia ver no cinema, no outro eu até revi, aqui em casa, porque eu queria tirar uma dúvida, fazer um, então eu dei uma olhada no filme, que é o Apocalipse, do, do Coppola, é, eu vi esse filme na estreia, eu estava em Nova York, o filme estreou lá, 79, se eu não me engano, era no cinema chamado Ziegfeld, que fechou há uns anos atrás, era um cinema maravilhoso, tinha um som, um som, uma imagem, era uma qualidade, eu vendo o filme lá, fiquei extasiado, falei, gente, esse filme só pode ser visto dentro de um cinema dessa categoria, porque é toda uma experiência sensorial, eu me lembro, o som era tão bom no cinema, que tinha uma hora que aparecia, eu ouvi o som de uma criança chorando, alguma coisa assim, eu pensei que era atrás, na minha poltrona, na fileira de trás da poltrona, eu olhava para trás, não tinha ninguém, não, aquilo era um som, um som que envolvia o cinema inteiro, era supostamente, a criança estaria chorando, atrás da câmera, entendeu? Porque se você ficava, você é jogado naquela ação, de uma maneira extraordinária, e se agora imaginar esse cinema, com essa qualidade toda, de imagem e som, a sequência da Cavalgada das Valkírias, pô, aquilo é uma loucura, eu me lembro que eu brinquei, eu estava com uma amiga minha, brinquei com ela, olha, eu vou lá fora agora, vai fazer o quê? Não, eu vou lá comprar ingresso de novo, porque eu acho que eles iam apagar, desligar a luz, diz, olha, tem que pagar, agora é bandeira 2 para ver o resto do filme, você já vira até, agora pagou o ingresso, agora é o segundo ingresso. Tão bom que era, né? É, era uma coisa incrível. Lendo o seu livro, a gente percebe também, como o cinema antes, era mais plural e diverso, em termos de países também, né? Filmes italianos e franceses, por exemplo, tinham um espaço significativo, aqui no país, aqui no Brasil, e muitos deles eram populares, né? Eram filmes que tinham boa bilheteria. Você relembra isso, no capítulo em que comenta o Dino Riese, cineasta italiano, e você ali cita vários atores italianos muito conhecidos na época, nos anos 50 e 60, e dos quais hoje quase ninguém mais se lembra. Tinha, tinha. Olha, o Brasil, nós no Brasil, de verdade, graças aos céus, porque na minha época, isso aqui era, passava tudo aqui no Brasil, era impressionante. De filme B, que a gente conhecia cineasta de filme B, que não passava na França, por exemplo, nem na França, que é a capital mundial da cinefilia, né? Lembro alguns diretores que eles iam à Bélgica, por exemplo, fazer um filme do cara, ou iam a Londres, porque não tinha passado em Paris, e vice-versa. Aqui a gente via tudo nos cinemas de animais, acho que São Paulo chama de polgueira, que a gente chama de poeira. Os cinemas mais, terceira, segunda, terceira, quarta linha, eles passavam ali, a gente ia atrás. Filme de ficção científica japonês, do Inoshiro, Onda, me lembro de uma vez ter ido, era a última sessão num domingo na Tijuca, que é longe daqui onde eu moro, e com um caderninho, para tomar nota da ficha técnica, o nome japonês, olha só, para poder fazer a ficha técnica do filme a mais completa possível, para fazer para o jornal dizer o seguinte, né? Então, essas coisas eram, você tinha os filmes italianos distribuídos pela arte, filmes, tinha os filmes franceses, da França Filmes, da França Filmes e outras empresas distribuidoras, a Condon, então você via tudo aqui no Brasil. Evidentemente, tá, tudo bem, não tinha filme turco, essas coisas, mas tinha, certas cinematografias nem existiam naquela época, tinha uma distribuição quase que doméstica, cinema egípcio, essas coisas, mas olha, o Bergman foi praticamente, foi praticamente descoberto no Brasil, o Bergman, para ir para o São Paulo, pela turma do Walter Gucuri, e o verdadeiro descobridor do Bergman foi um uruguaio chamado Almer Alcina Tevenê, que era um crítico uruguaio e que era um excelente crítico. Ele, não sei como é que ele descobriu, o Bergman começou a escrever, o Walter Gucuri também e tal, e isso, depois é que a gente foi ler os outros críticos franceses sobre Bergman. Você narra no livro também alguns encontros com pessoas ícones do cinema, não é? Teve um festival de cinema em 1965, festival internacional do filme, que atrás Muniz Vena foi quem organizou, sustento, pago pelo Estado, o Estado da Carápia, nem sei se era o Estado da Guanabara ainda, era o Rio de Janeiro, não sei de que foi da Carápia, que o Rio de Janeiro virou o Estado da Guanabara, mas, e era o Carlos Lacerda, que era governador, então ele soltou uma verba e fez um festival incrível, pra você ter uma ideia, entre os jurados do filme principal, do longa-metragem, tinha Fritz Lang, Vicente Minelli, Eduardo Molina Rô, tinha, pô, Leopoldo Torrinilson, argentino, era um júri incrível, e, e veio muita gente, eu fiquei conhecendo ele porque eu trabalhava no festival, eu fazia aqui de cinema, mas eu tava trabalhando, tava alocado na, cuidando da sala de imprensa, então eu convivi com aquela gente toda e, mas antes, em 62, mais ou menos, aqui no Rio veio o Truffaut, Truffaut veio ao Rio que ele tinha ido levar o Júlio Vim no festival do Mar da Plata, aí ele passou aqui, e aí o Amico Rozier, que era o diretor da França Filme, no Brasil, da Unifrança Filme, que era um órgão ligado ao governo francês, de divulgação internacional do filme francês, nem sei se existe mais Unifrança Filme, e ele pediu para o Davi Neves e eu, ficava com o Truffaut aqui uma semana para sempre, ele levando de carro, tal, como o Davi Neves tinha carro, era Watson, porque o Davi ia dirigindo, você podia se deslocar, chamar de pontos turísticos, tal, e outras coisas, em viagem, eu ia muito a Hollywood, eu tinha chance de ir a Hollywood porque a minha primeira mulher, ela era, ela tinha família nos Estados Unidos, família com a qual ela havia morado, quando morou lá, ela mantinha relações, assim, quase filial com a sua família, com os pais americanos, as irmãs, tal, e a gente tinha uma casa lá perto do estúdio da Warner, inclusive, e a gente, eu ia para lá, dois, dois anos, eu viajava para o lugar, dois, dois anos, eu ia para Los Angeles, e aí é bom que eu fazia matéria, eu via filmes, para mim foi ótimo. E algum desses artistas te causou uma impressão mais forte? Eu conheci, eu estive, eu estive com o Mark Robson, por exemplo, eu fui a estreia do filme Horrível, o Vale das Bonecas, e dirigi pelo Mark Robson, e quando eu o conheci, fui apresentado dele, era uma viagem na vida, de Acapulco a Los Angeles, a estreia do filme se deu ali, em Acapulco, depois o navio foi para Los Angeles. Mas quando eu fui apresentado ao Mark Robson, eu fui, ah, depois eu queria conversar com o senhor, tal, sobre, quando o senhor era montador na RKO, o senhor foi um dos montadores do Cidadão King, com o Robert White, tal, ele ficou tão impressionado, que eu tinha 25 anos, ele olhava para a minha casa, pô, você lá do Brasil, você sabe essas coisas, e tal, mas eu sei, aí ele me convidou para o noivado da filha dele, em Los Angeles, que eu correria, que uns sete dias depois, e eu estaria em Los Angeles, aí ele mandou-me buscar, onde eu estava, eu estava no hotel, não estava na casa dos parentes da minha mulher, porque era um convite, era uma viagem, para a estreia do filme, e tal, então, eles cruzeram a gente em Los Angeles, no hotel, e aí, o que ele foi me buscar, foi para a casa dele, noivado, essa coisa muito íntima dele, da filha e do noivo, e, e ficamos conversando, tal, e ele tinha umas estátuas, ele tinha umas coisas de Buda, ele gostava muito de Buda, ele tinha uma cabeça de Buda, incrível, no jardim, e eu comentando com ele, se ele não tinha medo que roubasse, não, está no seguro, coisa e tal, e aí, ele me disse, aí ele falou, você gosta muito de arte, eu falei, vou te levar o meu vizinho, você está aqui, até que dia, eu falei, até dia tal, aí ele me levou, era Billy Walder, que tinha uma pinacoteca inacreditável, e aí, eu fui à casa do Billy Walder, ele me levou à casa do Billy Walder, dois dias depois, então, aí você vai, você entra nessa roda, daí você acaba, acabei conhecendo muita gente, nessa viagem do Mark Robson, foi quando eu conheci a Sharon Tate, que aí foi um deslumbramento, você ficar com aquela mulher, tomar banho de piscina, todo dia você conversando com ela, isso não tem preço, Muitos críticos da sua geração, depois foram para o outro lado do campo de batalha, deixaram a crítica para se tornarem cineastas, você nunca teve essa intenção? Não, não, eu nunca, eu, que coisa, eu cheguei a fazer um roteiro, chegou a ter um projeto de filmes de episódios, você viu que era uma, era uma coqueluche, era como na Itália, sobretudo, esse é começo dos anos 60, então foi da manhã, então era uma, era uma série de filmes, uma série de episódios, ambientados no Rio de Janeiro, baseados em obras literárias, porque também era outro lugar comum que tinha nela, eu peguei um conto do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, sei que ia começar a adaptar, mas esse projeto não rolou, acabou não rolando não, eu sempre tive uma certa birra com isso, porque, falei, gente, eu gosto de escrever, eu queria fazer um filme colorido, é impossível no Brasil fazer uma coisa dessa, você tem muito intermediário para perturbar, te ajudar muito, mas te perturbar, o ator, o ator está de mau humor, o fotógrafo deu bolo, sabe, muita gente, a coisa coletiva assim, isso me apavorava de não poder fazer um certo patrão de exigência, e eu disse assim, ah, não vou me meter nessa não, e acabei nunca me ver, me embeixando para produzir filme, dirigir filme não, o Carvana, uma vez, me encheu o saco para dirigir o Antes do Verão, ele estava pensando em filmar o Antes do Verão, que depois ele faria, três anos depois, ele faria com o Gerson Tavares até, mas eu não falava não, demovida a ideia, não queria fazer isso não. Isso era o livro do Coni? É, do livro do Coni. E o Coni também impressionante, o Coni trabalhava comigo no Correio da Manhã, então o Coni ficava lá para o Rafael, não sei o quê, tal, tal, acabei não fazendo. O Walter Lima Jr., que trabalhava comigo no Correio da Manhã, era repórter, escrevia sobre cinema de vez em quando, ele foi, ele foi assistindo o Globio Rocha, Deus e Diabo, na Terra do Sol. E nós éramos muito amigos, ele mandava cartas para mim, assim, contando detalhes, eu filmar, o que ele estava fazendo. E numa dessas cartas, ele me disse que estava pensando em filmar o Menino de Engenho, José Lins do Verbo. Ia ficar arrumando a produção, ia ficar na Paraíba, ia filmar, depois do filme do Globo, então eu não queria ser o assistente dele. Aí eu, porque ele queria, me lembro de ele usar isso na carta, que eu quero, como assistente, eu não quero uma pessoa qualquer, eu quero um homocinematográfico, uma pessoa que eu possa conversar. Pô, eu queria fazer um plano assim, tal, tal, meio King Vidor, e eu sabia quem é King Vidor, entendeu? E ele, aí eu falei, ó, Walter, não é a minha não, coisa e tal, aí eu vou indicar uma pessoa para você. E eu indiquei, ela falou, tem um garoto aqui no Rio, que é muito inteligente, conhece cinema, é ótima pessoa, ele, inclusive, Walter Miller, ele aluga um filme, ele cria uma família com dinheiro, ele alugava filme na Mesbla, e levava para a gente, para mim, para o Paul, porque, digamos, assistimos detalhes na casa dele, é um cara muito legal, eu acho que você vai dar certo. era o Julinho Bressane, foi o Tartalho, melhor do que se eu tivesse ido para ir para Paraíba, aí foi o Julinho Bressane, esse assistente do Walter lá em Paraíba. Sérgio, você é autor também de Este Mundo é um Pandeiro, livro lançado em 89, que é um estudo clássico e pioneiro das chanchadas brasileiras, e as comédias hoje ainda continuam sendo o carro-chefe da bilheteria do nosso cinema. Você tem interesse pelas comédias atuais? Pesquisa? Tem algum interesse intelectual por elas? Não vejo nenhuma delas. Eu vejo o trailer e me baixa, não tenho, está aqui aquela série da Globofilme, a minha mãe, não sei da Q1, não sei o Q2, não sei o Q3, eu não vejo, não vejo não. Não tenho a menor interesse, podia até ter para ver como é que a chanchada foi derivando em subespécies, entendeu, ao longo do tempo, mas aí eu parei ali no Carvana, em um ou outro filme ali, que até o final do meu livro eu me refiro a algumas delas, mas não tive paciência por a ver não. Me parece, sabe, uma coisa tão presa à televisão, entendeu, que eu não tenho muito interesse em dizer aquilo não. Então, aproveitando que o seu livro pode ser tão benéfico nessa fase atual, eu queria te pedir para indicar algumas comédias que possam dar um pouquinho de alegria para os nossos ouvintes agora, na quarentena. Eu não sou bom de fazer lista não, dá uma certa, eu sempre acho que estou comentando uma injustiça grave, ou várias injustiças graves. Você tem que fazer lista de filmes, para mim é complicado, a melhor lhe dar é por diretor. Você pega, por exemplo, Lubitsch, tudo que você achar de Lubitsch, pode ver, Billy Walder, também pode ver, entendeu, Jerry Lewis, eu gosto muito de Jerry Lewis, então eu sou meio suspeito por falar de Jerry Lewis, mas eu acho que não há quem não goste, por exemplo, do professor Alô Prado, entendeu, não o professor Alô Prado, o do Jerry Lewis mesmo. Mas eu acho que qualquer coisa do Frank Tachelin também era maravilhoso, Jack Tati, eu não sei, o Jack Tati não tinha ouvido um desse serviço de televisão, onde o stream tinha o playtime, mas Jack Tati deve rever, deve ver tudo. Se puder rever o Comédias Italiano, Dino Rizzi, Steno, Monicelli, isso aí é fundamental também. E, Sérgio, muito obrigado, viu, um papo também é um ótimo. Você viu, você acha que deu pra... Ah, eu acho que foi ótimo. Se você gostou desse programa, ouça também a entrevista de janeiro, que abordava o papel das mulheres na história do cinema brasileiro. Um grande abraço a todos e até a próxima.